Animais ajudando a outros animais Quem disse que os cachorros odeiam os gatos? Sem se importar com os arranhões, esse cachorro acabou sendo um herói. Isso sim é um exemplo claro de irmandade. Nem todos os heróis usam capas, alguns têm asas, como por exemplo esses patos que correram para salvar este pequeno pinguim que estava sendo atacado por essas aves de rapina. Esse Golden Retriever não hesitou em pular na água ao ver que este pequeno cervo se encontrava em apuros. Ele conseguiu levá-lo para a margem e colocá-lo em segurança. Veja como esses dois elefantes se unem para resgatar seu filhote que acidentalmente caiu na água. Esse corvo sabe o verdadeiro significado de compartilhar. Observe como ele leva um pedaço de pão para o rato. Se não fosse por esse urso, esse pássaro teria se afogado. Quando esse Border Collie viu que um carro está vindo diretamente em direção ao seu amigo Chihuahua, ele não hesitou e por um segundo o tirou do caminho do carro. Veja como esse búfalo ajuda a desvirar essa tartaruga que estava em apuros. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não sabemos o que aconteceu entre esses dois galos. O que sabemos é que este cachorro não gosta nada de brigas. Observe como ele puxa seu amigo para evitar que eles se enfrentem. Essa raposa pensou que esses filhotes de ganso seriam presa fáceis. Esse falcão tentou tirar uma galinha do galinheiro. O que não era esperado era que ela tinha dois guardas-costas, uma cabra e um galo que veio ao seu socorro. Quando esse cachorro cai na água, sua amiga faz tudo o que está a seu alcance para salvá-lo. Olha como esse orangotango puxa esse passarinho para fora da água com a ajuda de uma folha. Quando ele consegue, ainda tenta secá-la e acariciá-la. Agora sim eu já vi de tudo. Veja como esse corvo ajuda um ouriço a atravessar a rua. Não sabemos se isso foi uma brincadeira cruel por parte de uma pessoa ou apenas uma sorte desse gatinho. Ao ver que esse gatinho não conseguiria tirar o saco da sua cabeça, esse cachorro salta para ajudá-lo. Ao puro estilo de baby o porquinho atrapalhado, esse porquinho entrou em cena quando viu que uma cabra bebê estava se afogando. Ele pulou na água e mostrou a ela o caminho de volta. Esse hipopótamo ajuda todos os animais para que possam atravessar a água turbulenta do rio em segurança e ainda os garante que eles cheguem a salvo. Veja como esse macaco arrisca a sua própria vida para salvar um de seus filhotes. Depois de tentar várias vezes, ele consegue saltar e resgatá-lo. Todos pensaram que ele ia comê-lo, mas pelo contrário. Esse cachorrinho nadou até o meio do lago para resgatar um passarinho bebê. Isso é tudo por hoje. Se inscreva no canal para mais vídeos.